O meu primeiro projeto foi a figuração especial para o Super Pai. Fizeste a figuração especial? Dizes umas linhas? Já. Dizes umas merdas? Sim, senhora. Super Pai? Sim, sim. Com o Super Pai, quem é que fazia o Super Pai? Era o Francisco... Não era o Luís Parteiro? Não. Não, não. Era o Luís Parteiro? Não, Luís Parteiro? Não, não. Isso era FTP ou TV? TV. Espera aí, já vou aqui lembrar. Mas tu já eras ator já? Já tinhas feito alguma coisa como ator? É que eu não me recordo como é que me conheceste. Não, não. Epá, eu... Eu sempre gostei disto. Eu fazia encenações numa colónia de férias para apresentar peças de teatro. Ai, que foda-se, que foda-se. Ah, caralho, ah, foda-se, ah, foda-se. Era isto. Era isto. Super Pai era isto. E quem era o pai, afinal? Era o... É o Esparteiro. É. Mas isto está preto e branco porquê? Porque já foi há muitos anos. Já foi o final, porém não havia pouca cor. Exato. Já foi há tantos anos que... A coisa... Depois participei no Querido Professor. Aham. Que era... O Professor era nada mais, nada menos que o Ricardo Carrice. Ok. Acho eu. Tenho quase a certeza do que estou a dizer. Sim. Mas como é que tu foste para... Escreveste num curso? Escreveste no casting? Porque... Era e sou amigo de... De umas miúdas que são filhas de alguém que trabalhava na Endmall na altura. Ganda Cunha. Entraste por Cunha na televisão. Foi quase. Fui fazer um casting por Cunha quase, não é? Sim. Com o Rogério Samora e Alexandre Alencastre. É. E eu acho que até já tinham a pessoa escolhida e o Rogério disse... Não. É este gajo. É este gajo. Ou então eu não faço. Mas para figuração especial? Não, não. Para fazer de filho deles. Ah, filho dele. Ah, já. Ok. E foi aí que foi o meu primeiro projeto à série. Como é que se chamava? Espera aí. Eu já te digo. Ah, não sabes? Fúria de Viver. Fúria de Viver. Fúria de Viver. Isso era uma série? Fúria de Viver. Era assim? Era. Espantava um bocado o genérico. Confesso. Eu não me lembro disso. Mas era novela? Era novela. Fúria de Viver. Sique. E quem fazia de meu tio era... Olha, vou ver o genérico. Vê se assusta ou não. Eu não me lembro disto. Sei lá. Fúria de Viver. Pronto. Ah, 2002. Há um balurro. Há 16 anos. Vê lá. Ih, não é bem. Esta música é péssima. Este genérico é horrível. Olha, viste. Estava ali João Batista e já escrevia um Batista com P. Eu odeio que me tirem o P do meu Batista. Isto fica aqui. Na altura usavam o P? Não. Assim, o meu nome foi registrado com o P. E é assim que eu gosto. E então tu queres Batista com o P. Sempre. E às vezes escrevem sem P. E tu ficas lixado. Fico um bocadinho. É. Então foi este o teu primeiro trabalho? Enquanto ator a série. À série. À série. Primeiro trabalho à série. E de repente eras conhecido na rua. Pois é. E é fixe. Porque eu sei que isso é. Ou não. É fixe. Não te deslumbraste um bocadinho? É pá. Olha que eu não gostei. Ainda hoje eu lido muito bem com isso. Eu curto pessoas. Sou um gajo fável, simpático. Sim. Mas na altura aquilo parecia perseguição, sabes? Podia não dar a ninguém olhar para mim, mas eu achava que sim. Aquilo gajo não me conheceu. Aquilo gajo não me conheceu. Eu ia no metro, por exemplo. É o primeiro impacto. É o primeiro impacto. Mas isso eu percebo. Mas depois vai de certeza à cena fixe. Que é, espera aí. Eu já entro nesta discoteca sem pagar? Eu já posso levar os meus cinco amigos e não sou barrado à porta? Tem essa cena fixe. Sim. Eu utilizei a cena fixe de ser conhecido, por exemplo, para alimentar muita gente. Fiz uma cena que depois ficou, a logística ficou nas mãos erradas. Não vou estar aqui a citar nomes. Mas tenho muito orgulho nisso. O que é que fizeste? Todas as segundas-feiras eu combinava com um amigo meu e começávamos por ir os dois. Gostávamos 20 paus cada um. Comprávamos, assim, três franguitos ou quatro, não é? Íamos lá abaixo, no oriente. Lá... És noção? Sim, lá embaixo, onde se apanha o metro. Está ali muita gente sem abrigo, não é? E fomos lá, pá, a curtir a cena. E aquilo soube-nos tão bem que... Espera aí, então. Mas é começar a chamar pessoal pelo Facebook para praticar aqui o bem connosco. Ui, às tantas, já tinha conseguido arranjar patrocínios para escovas de dentes, para pastas de dentes, para cobertores, para esteiras, para... E para comida, foram lá figuras como a Cátia Aveira, a irmã do Cristiano, que é uma querida adoro ela, o Vidigal, o treinador, o Emanuel, o cantor Pimba. Chegavam-se à frente. É pessoal que pode e tinha gosto em fazê-lo. E então já vinham, já vinha pessoal de todo o lado. Ganha uma dimensão que tu não estavas à espera. Mas espera aí, essa ideia do cara, espera aí. Isso foi há quanto tempo? Isto foi há quatro anos, talvez. É recente, é uma cena recente. Começaste um amigo teu a fazer uma coisa... Já nu da Cruz. Como? Já nu. Já nu da Cruz. Que depois é um preto enorme. Convém, já que ias ali para o meio da gandolagem, podia haver alguém que... Ah, eu corto os francos, mas dá-me aí o teu relógio. É só para perceberes uma coisa, é um gajo que luta, inclusive, maitai, e ele está na Polónia neste momento, muito meu amigo, adoro aquele miúdo, coração de ouro, mas quem olha para ele, assusta-me. Sim, 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 sim. Mas, no entanto... É uma paz da alma. Não, mas isso é muito frequente, a malta que pratica esportes com bairro. Foi um gajo que veio comigo fazer aquilo, sabe? Mas aquilo depois ganhou uma dimensão. Destes o nome a isso? Destes o nome à ação? Não. Não tinha nome? Ah, pá, tinha, tinha. Ai, não estou a lembrar do nome que chamámos, mas sim, sim, tinha... Mas... Eu vou-me lembrar. Mas eras tu que depois organizavas a coisa e que não, ligaste a outra pessoa, já percebi. É isso. É, e depois aquilo que foi mal. Pois é. Começaram a desvirtuar um bocado a cena. Sim, sim. E porquê? Porque, pronto, também às vezes também podia não ir ou chegava mais tarde e aquilo... Já tinha pessoas, tanta gente a querer ajudar que... Já ia lá a ver se estava tudo a correr, hein? Sim, sim, sim. Só. E ias só lá para aquele local em específico ou a Garduaria? Sim, 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 era ali. Fizemos lá o protocolo com a Churrasqueira que está lá. Que orientavam os fundos de janguides à bordo? Sim. Ou um preço especial, ou um preço especial. Sim. Eu... Montávamos ali as mesas. Já não se faz mais isso. E... Não. Termino mesmo. Foi por água abaixo. Mas o engraçado é que já vinham sem abrigos de todo o lado de Lisboa. Ih, vamos lá que ali os frangos vão à borla. E come-se e está-se bem. E come-se e está-se bem. E como se fazemos a Cateaveiro. Sabes o que é estar ali e... Sei lá, eu sentia-me um Deus. Para aquela gente, sabe? Sim, sim, sim. Porque trazias esperança, trazias... Trazias... Pá... Consolo, trazias comida, trazias... É muito mais do que comida, trazias isso tudo, não é? E trazia fome também. Também comerá comias com eles. Claro, normal. E conversavas com os gaios? Claro. E tinhas as histórias todas delas, não é? Sim, sim. E daí que eu tenho é que há muita malta... Há muita malta que é sempre... Que é por quê? Por opção, não é? Como é que tu explica essa cena, meu? Tu consegue... Como é que tu explicas? Cateiam-se com o sistema e tal, não é? Pá. Mas são capazes de ser mais felizes... E aqui com aspas... Do que muita gente que está no sistema. Eu acho que é... Polos vistos, não é? Pá, que se desiludiram com tantas... Com as pessoas que mais amaram. Com o trabalho, com tudo. E olha, vou viver à margem e vou viver a minha vida. Minha. E estão-me a cagar se acham que eu sou... Pá, sou marginal, sou um sem-abrigo, mas sou mais feliz assim, pá. Eu ponho-me a pensar que há pessoas que têm histórias... E que se percebe que é por opção. Pó, e a testi. Testi de estar aqui a trabalhar, acordar-te de... Eu cheguei a estar à conversa com um que me dizia que era advogado e tal. Advogado? Ah, era advogado, mas chateou-se com esta hora de toda. E pronto. E foi na dele... E vive um dia de cada vez? Uma hora de cada vez? Toca guitarra e tal, recebe umas coroas. Ficou assim meio... Ele não é certo. Sim, tinha ali uma pancada, não é? Sim. Faltavam-lhe ali as manilhas, mas... Mas achas que o gajo estava feliz? É pá, eu acho... Ou encontrou o equilíbrio do gajo ali? Pelo menos quando cantava, era tudo ele. Nós é que vemos sempre a coisa num prisma em que... Isso faz-me lembrar um maluco, entre aspas, uma pessoa diferente, dizendo assim. Quando eu passava por ele, e toda a gente... Era o maluco da Coca-Cola. Andava sempre com uma Coca-Cola... Quando lá em Vila Franciira? Sim, em Vila Franca. Porque todas as terras têm sempre um maluquinho. Aí tem outro, que é engraçado. E o gajo dizia, adeus, queres comer alguma coisa? E depois havia a miudagem que se aproveitava do gajo e pedia-lhe dinheiro, porque ele tinha dinheiro. Ele, por não ser normal, recebia qualquer coisa do Estado, depois vinha a saber, e dava. E aquilo fazia-me confusão. Eu se visse isso, não deixava que acontecesse. É terá proveito de uma deficiência, não é? Claro, mas isto para chegar à conclusão. O gajo era feliz. O gajo era feliz, meu. Esquece. Essa é que é essa. Essa é que é essa. O gajo era feliz. Eu nunca o vi sem estar feliz. E o maluco é ele? Pois. Malucos somos nós. Que nos forçamos tanto para ter dinheiro e para ter uma casa e para sermos felizes que nos esquecemos de ser felizes. É quase isso. É pá. E às vezes o mais... O simples está à nossa vista. Basta a vez um dia de cada vez. É verdade. Mesmo sem casa. Deve-lhes custar, presumo eu, não terem amor. Estás a ver? Porque há muita solidão, não é? As pessoas que estão no... Por um lado, há muita solidão. Por outro lado, também há muita solidariedade entre eles. Não sei se tu sentiste isso. Eu tenho medo da solidão. Isso é a mais facilidade, mano. Olha, eu estou há uma semana sem a minha família. Porque eles foram para o Panamá. Estou sozinha em casa. Pá, eu podia estar bem da contente. Há uma coisa fixa, que eu jogo PlayStation até às tantas e vejo séries na Netflix. Tu, apesar de não falares da tua família, não costumas falar. Não, não. E eu tenho noção disso. Mas nota-se mesmo uma coisa tão forte entre ti e eles. Eu não tenho a minha mulher e os meus filhos, eu não... Mano. És um sem-abrigo? Eu sou sem... Não. Pior que um sem-abrigo. Sou um sem-abrigo. Sou um sem-coração. Sou um sem-vida. Sou um sem-alma, mano. Tenho ali uma dependência fodida emocional. Pá, é amor. É amor. É amor. O chato do amor é isso. Estás a ver? Quando tu amas alguém, tu estás dependente dessa pessoa. Isso é que é fredido. Amém. Isso é que é fredido. Ui, isto aqui dava para ir para uma conversa que agora... Pode ser que nós depois falemos sobre isso. Sara da Silva. Olá, João. Olá, Lorde. Isto é um sinal. Nenhum dia sou patrona e já vem um dos meus atores preferidos. Já viste? A minha pergunta é qual foi a personagem que mais gostaste e a qual gostou a fazer. Pronto, eu já tinha referido a filha da lei, mas já agora vou falar noutra que também amei. Que foi no Depois do Adeus, nos tempos de 25 de Abril, nos tempos revolucionários. Ah, é. E eu quando fui fazer a minha pesquisa de ator, eu não fazia noção do que é que tinha acontecido realmente naquela altura. Estás a brincar comigo? Epá, não tinha noção de aquilo tudo. Sim, de todos os detalhes. De todos os detalhes. Já tinha lido, já... A partir da escola, pronto. Sim, exato. Agora, quando eu fui explorar e ver arquivos, coisas que a RTP tinha... Que ia dar notícias? A sério? Sim, fui lá para... Foste lá? Para ver, sim. Ah, cromo. Cromo do caralho. É aquele ator que se prepara. Claro. Qual foi a personagem que viste fazer? Epá, era um extremo à esquerda, MRPP. Sim. Muito, lá está, muito pesado também. Ele não era mau, era revoltado. Mas defendia o recurso às armas? Sim, mas depois era um gajo que perdeu a mãe quando nasceu. A mãe morreu no parto. Era o Jorge. A mãe morreu no parto. O pai abandonou-o, deixou-o com os avós e foi para Angola fazer outra vida, ter outra família. E então a revolta dele era que era todos os anos, no seu aniversário, achava que o pai ia ligar ou que ia aparecer. E nunca isso aconteceu. Aconteceu sim quando o pai depois... Ah, entretanto, a avó morre. Ele não quer saber do Jorge para nada. O avó morre. Ele também não quer saber. Quer saber quando é retornado. Quando vem para Portugal para não ser morto. E aí vem-me pedir ajuda e ainda me pede, a mim, ao Jorge, ao personagem, ainda pede para o ajudar com as heranças da avó e não sei o que. Bem, aquilo é uma violência. Você está na neta essa cena? YouTube... Olha, há uma cena... Pode expor. Então foi RTP, não foi? RTP. RTP está com séries muito fixos. Pois, só que as pessoas não... Mesmo em RTP 2, às vezes dão documentários fantásticos. Do caraças, do caraças, meu. Do caraças. Mas o pessoal quer ver... Ou novelas. Vamos ser honestos. Aquelas coisas do... Ou novelas. Eu não queria estar... Diz, mas diz, dá-me à vontade. É pá, aqueles loves on the top. Fosga, se tu tens noção que há conta desses programas, É pá, existe uma coisa que é o Instagram. Sim. Eu recebo cada merda de miudinhas, se calhar às vezes menores de idade, mas coisas tu não tens noção. Que é que, tipo, toma lá a mama, toma lá... Tipo, disse tudo. Toma lá a mama e fazia tisto e não sei o quê e... E achas que é uma consequência da... Claro que é, Rui. Então? Eu não sei se é. Eu acho que é exatamente o contrário. Eles querem... Porque esta gente ambiciona a aparecer na televisão. É mesmo assim. Pá, acham que isso é o auge de alguma coisa. E vêm esta gente a fazer aquilo. Mesmo os morangos com açúcar, por exemplo, que eu amei participar, logo na primeira... Não fizeste a primeira? Logo a primeira. E aquilo tinha qualidade, atenção. Mas depois começou a fugir para um... Para um ramo que talvez não seja certo. Qual era o caminho? Tipo o quê? Tipo, só malta... Bastava ser bonito e... É pá, e crianças já mamarem-se ali na boca como se fossem gente grande. Não é uma coisa. Eu não sou pai ainda. Acho eu. Eu não sou pai ainda, mas... Contas ser? Conto e quero muito ser já. Mas, porra, eu não ia querer que o meu filho ou a minha filha visse uma coisa dessas. Eu lembro-me de um episódio que era... Que era eles arrebentarem com um parquímetro para tirar as moedas. Aí vem o gajo... Aí a polícia, ele vê-nos. Vamos fugir. Começam a fugir. Escapam... Escapámos. Mas pelo menos ganhámos aqui uns trocos. Uau! Tão didático. Não é? E estas coisas não deviam passar-me. Eu não sei. Pai, aí estou dividido. Aí estou dividido. A questão é que o... O que estás dividido porquê? Não. Vou-te dizer. Por um lado, acho que tem que haver liberdade artística e as pessoas têm que ter essa noção de que... Também não fazias os papéis de maus e de que podiam ser um mau exemplo. A questão é que os morangos com açúcar era assumidamente um conteúdo juvenil, não é? Sim. Portanto, tem que ter critérios um bocadinho secais diferentes. Mas tinha coisas muito boas. Sim, sim, sim. Eu, por um lado, concordo contigo. Provavelmente teria que ter algum tipo de... Um critério um bocadinho diferente de uma ficção normal que passasse às nove da noite ou às onze. Porque o público era sobretudo juvenil. Portanto, deveria haver ali um cuidado pedagógico. Exatamente. Eventualmente. É pá, mas tu achas que... O que é que vende mais? É teres uma novela a ensinar bons hábitos e para ser bom cidadão? Ou uma novela que tenha... E por que não? Se for feita uma forma assim... Não, não. Mas a cena é que tem muito mais... Num canal comercial... pá, aquilo tem que ter audiência. E tem muito mais audiência ver uns miúdos a mamar na boca do que agora vamos... Percebes? Assim como ter mais audiência tens o lavão topo com o gajá. Estás a ver? Porque é uma coisa impensável há dez anos. Ou há quinze. E hoje é perfeitamente normal. Um dos meus melhores amigos foi entrar nessa... Foi entrar nessa... Ui. Nisso. Aconselhaste-te-o a fazer ou não? Não vai. Ele veio-me pedir uma opinião. E eu disse... Pá, meu querido, tu estás numa fase que realmente até é bom... Porque ele é artista. Ele canta. Até pode ser... E achas que ia ser fixe para ele? Disseste-lhe? Não. Eu disse que ele tinha que ter muito cuidado e muito cuidado porque aquilo... Mas depois é um programa que consiste em andarem-se a comer. Não é, andarem-se a comer. Aquilo não é mais nada. O objetivo é andarem-se a comer. Eu não vi. Eu não vi nenhum programa do meu melhor amigo. Fiquei a saber que ele ganhou. Como é que eles são? Fiquei a saber que ele ganhou.